What you know about rolling down in the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze, when these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah E aí pessoal do Ruben Rafa, aqui pra mais um vídeo, e hoje trazendo, depois de muito tempo, sem trazer aqui no canal, No Limit Drag Racer Pessoal, hoje, vamos estar começando uma nova saga aqui no canal, de No Limit Drag Racer Pessoal, hoje, temos alguns carros pra escolher, primeiramente, eu vou estar escolhendo aqui, alguns carros que eu tenho aqui na minha coleção Sim pessoal, hoje é um jogo que eu já tenho jogado, pra gente poder juntar um dinheiro E não fica aquela evolução chata que esse jogo tem, que sinceramente é muito enrolado, pra você poder começar a ganhar dinheiro e poder começar a evolucar Pessoal, eu vou vir com duas propostas então, a primeira proposta do vídeo de hoje, eu vou fazer o que? Eu vou estar fazendo corrida, ganhando dinheiro e melhorando o carro A segunda que eu posso estar tendo no próximo vídeo seria, eu vou estar juntando dinheiro E eu vou estar tunando o carro no máximo e trazendo pra vocês o carro no máximo correndo Então, o top máximo do carro Então, eu vou deixar que vocês escolhem, então, primeiramente, o primeiro vídeo vai ser, basicamente, eu vou estar mostrando É... pra quem não conhece o jogo, vai ser mais um vídeo de apresentação pro jogo E... no próximo vídeo a gente vai estar fazendo mais... é... vou estar evoluindo o carro no máximo e trazendo pra vocês já Pra vocês poderem ver qual que é a personalização máxima do carro Então, vamos nessa Pessoal, aqui temos um Daytona aqui, mas vamos começar direito do jogo Vou explicar bem O jogo tem várias categorias de carros modernos, retrô, prestigiados, limited editions e a divisão X Que são os promos É... moderno, retrô, são categorias de carros normais de arrancado que você vai melhorando, que nem todos você faz Prestígios são carros de famosos, tipo assim, que nem os carros de corridas proibidas Da série Corridas Proibidas É... como ali já tem o Murder Nova, ali já tá na capa ali É... limited editions são edições que a produtora faz de alguns carros que são edições limitadas pra você comprar uma pintura Mas não muda nada É só uma pintura E a divisão X São a divisão de carros de Pro Mode Que é a divisão que eu já tenho um carro deles Que eu já trouxe também vídeo desse carro E a divisão Dragster que ainda está por vir Não vejo lá quando chegar e eu vou me estar trazendo aqui Aqui é o... ali que tu vai estar rodando Esse carro aqui que tá rodando não é meu Aqui é um carro que algum fã fez e a produtora patrocinou o cara Mas então vamos falar Aqui é um divisão X Um carro Pro Mode Então... Esse carro tá no... é o top full meu Daqui tá no máximo Eu vou fazer aquela pintura que eu fiz no meu antigo carro que tinha Aqui um Dodge Dart Original ainda Não mexi nada Aqui um Impala do Supernatural Eu vou estar melhorando Esse carro aqui eu quero trazer porque são carros diferentes aqui Com essa picape aqui também Vamos estar fazendo ela E esse Dayton também é um carro que eu andei na vida real Tem vídeo aqui no canal de eu andando com ele Então pessoal Se você não conhece o canal Já deixa o like, se inscreve aí E... Vamos estar dando um rolê Primeiro eu vou estar dando um rolê de Promote Para mostrar para vocês o que é um carro top full Um carro 100% Aqui já são as corridas dele Cada corrida que eu fiz aqui Eu vou ganhar 16 mil por corrida Porque eu estou level 3 aqui Eu já fiz uma boa evolução Estou mostrando para vocês... Espera, aqui são só torneios Deixa eu ver se tem um que não seja torneio É, a gente só vai ter torneio Qual que é o torneio mais curto? Tá, vamos fazer isso aqui Vou estar mostrando para vocês um torneio Depois eu vou estar fazendo uma corrida Para vocês verem como que é o jogo Vai estar saindo mais gameplay De... Pixel Car essa semana E... Só Então aumenta de novo Uma baixadinha na verdade Aqui embaixo é o nipo Do outro lado é o pneu Essa faixa azul é o pneu direito A faixa vermelha é o pneu esquerdo Agora eu só coloco pressão de nipo Como o meu carro é um ProMod Com Brower e nipo Que nem o carro do DEMA Que é o Opala 4x4 Agora a gente vai subir o giro Quando acender a luz Aí a gente solta Bate, bate Foi Mais uma O fogo azul é do nipo Queimando nos... Que é Saindo nos pistões É... Eu estou tomando a penalidade de pneu Porque eu quero testar O que acontece Se a gente for até o máximo dos pneus Então Talvez a gente descubra hoje Eu estou tentando estourar Esse pneu desse carro Ou saber o que acontece Tem momento que o jogo bug E tem esses carros com uma... Muito baixo Que a roda passa Mas é tipo Mas é um bug do jogo Isso tem Ó, como agora eu consegui fazer O aquecimento perfeito de pneus É bem difícil Porque eu não sei bem como funciona O aquecimento de pneus Se ele é bom fácil Poder pegar o perfeito Mas Esse é o máximo Que ele pode chegar de perfeição Pra mim até agora É mais na sorte mesmo Vamos dar aquela aquecida Injetar um pouco mais de nitro Foi Esse carro Tá com a configuração perfeita Seria o que? Configuração de combustível Queima e combustão perfeita Não tem carro mais perfeito que isso Tudo foi Obviamente A gente que produziu A gente fez toda a configuração Foi um pouco chato Eu vou tentar fazer um vídeo ensinando Mas é bem chatinho E vai ser um vídeo Provavelmente um pouco mais longo Do que o normal Porque não é fácil explicar Como funciona Na verdade até que é Mas é que é difícil de entender Ó Como agora Aconteceu O pneu Esquerdo Não aqueceu O direito Tá aquecido Esse calcone Arrancar Ele vai dar uma puxada Um pouco mais pro lado Só não vai puxar tanto Porque é slick Então o pneu já vai estar com gruge melhor Você vai ver Olha a traseira Como que ela balança O balanço da traseira É muito grande Estou tomando penalidade Aqui Mas não tem problema não Eu quero ver Eu quero Ver o que acontece Já falamos Sem minutos aqui Vai dar pra explicar de boa Então na outra parte O jogo basicamente São cinco categorias Se não me engano Mas eu acho que a Nitto Já não conta Tudo pra mão Eu acho que fica melhor Depois Conseguimos dar um Aquecimento aqui perfeito Tipo alguns Dá pra você colocar A configuração Pra aquecimento de pneu Ser parado Você vai fazer um burnout parado Eu gosto dessa puxada Queimando aí Queimando o pneu Que é mais legal É mais realista Como normalmente Algum Como eu já tenho Paraquedas também Não faz muito diferença Puxar ou não Ganhamos Acabamos de ganhar Os de seis mil Vamos ganhar A posiçãozinha Mas não faz diferença Nenhuma Não incomoda Nada Então Basicamente Voltei Então Basicamente Como eu estava Dizendo antes Eu vou fazer um vídeo Vou deixar o carro Que os pneus Gastam em 4% Eu vou trazer No próximo vídeo O que acontece Se você deixar o carro Até forçar o último pneu Então vai se deixar No próximo vídeo Pra ser mais legal Então Vamos estar mostrando aqui Um pouco do que os carros Tem Vou mostrar o que os ProMold tem Depois o que eles tem Em questão de upgrade Você vai fazer A modificação de motor A única coisa que vai mudar Aqui Que você vai ver Vai ser o bloco Se você ver Você dá um downgrade Na ver o bloco Que dos ProMold Não muda São só big blocks Só melhor Só deixa o bloco reforçado No intake Você pode deixar Um carro Fazer um carro aspirado Que dificilmente Vai ganhar alguma corrida Sendo bem Sério É bem difícil Ganhar uma corrida Com um carro aspirado Você pode fazer com turbo Como o meu não tem turbo O meu é Você pode fazer Tipo assim Aqui é um Aqui é com um turbo só Esse aqui é um twin turbo Mas esse aqui é a primeira evolução Então tipo Não tem muita coisa Aqui agora sim Aqui tá o modo biturbo dele Você pode fazer Vai fazer com duas turbinas Depois eu vou fazer Um vídeo explicando Funcionadamente Quando eu for fazer Um vídeo só de turbina E também Eu vou fazer Uma explicação De como a diferença O blower Vou tentar fazer Um vídeo mais focado Nisso Então Mas vou fazer Uma explicação bem rasa Bem rasa Eu prefiro usar os blower Mas eu vou explicar No próximo vídeo Eu vou estudar um pouco Sobre o Pro Charger Que eu não sei muito Mas vou estudar um pouco E vou falar Para o próximo vídeo Nitro Também vou trazer No próximo vídeo Explicando Vou trazer vídeo Explicando Então vai ser um jogo Que vai ter Quero trazer bastante Conteúdo dele aqui no canal Do novo jogo de arrancada Para não ficar só no Pixel E aquela coisa repetitiva Então Então tá mudando um pouco Nosso rumo Então Os Pro Mode Pode usar Tanto turbo Pro Charger E blower E também pode usar O Nitro junto Eles podem usar O único que pode usar Junto é o Nitro São só os Pro Charger Para fazer isso Transmissão Tem a transmissão De 3 marchas 6 marchas 4 marchas 5 marchas Eu uso de 6 Porque é que eu consegui Configurar Eu só não uso de 3 Porque se eu Eu tenho medo De configurar o carro E estragar o carro Talvez eu vou comprar Um Pro Mode Fazer com 3 marchas Para ver como vai ficar Suspensão Eu já Tá no máximo também Ela muda Aparentemente Em cada evolução Vocês vão ver Como for trazer Em outros carros A gaiola Aliviamento de peso Paraquedas Paraquedas Ajuda na estabilidade Do carro Então é bom Para colocar Não vai mudar muito Dá para você abrir Paraquedas Mas não muda muita coisa Isso daqui O suporte De empinada É uma coisa importante É uma coisa importante Você ter no carro Porque Obviamente Quando você tem O carro empina Não é bom Porque ele levanta demais Quando tem muita força Para o Mode Principalmente E aqui Configuração de pneus Slicks ET Street Que são pneus Pneus semi De rua São pneus Que Porsche Ferrari Usam Os drag Radial Que são mais Carro de arrancada Como o Dodge Daemon Não o último Que veio O 170 Mas o Daemon Ele vem com essa roda De fábrica O Daemon 170 Que é o último Dodge Que foi lançado Ele vem com slick Que é esse pneu É o primeiro carro Ser vendido com pneus slick E o pneu de rua Obviamente Mas se você colocar de rua Esse carro partindo De começo a fim Ele só distraciona Agora Vou estar pegando aqui Como exemplo Ele Vou estar pegando aqui O Dart Que vai ser o carro Que a gente vai estar trazendo Série dele Aqui Quando você for fazer Uma evolução de motor Ele é um small block Toda vez que você faz Uma evolução O bloco aumenta Até virar um big block Igual de Igual o big block Do Pro Charger Aqui na Nessa parte aqui Na Você vai melhorar O cabeçote O cabeçote Vai ficar mais resistente Vai poder mandar Mais combustível Os pistões Vão ficar mais reforçados Vão fazer Aguentar mais pressão Poder dar mais explosão Os mancares Aqui Os cano shift São feitos Vão poder bater mais tempo Vão aguentar mais pressão De injeção As válvulas Vão aguentar mais Vão aguentar mais Tua de combustível As velas Também Vão dar mais queima E vai dar mais potência Vai queimar mais combustível Vai ter mais potência O carro E os injetores Vão injetar mais combustível No bloco Tendo mais força de arrancada Basicamente isso É um resumo por cima Aqui também Só você vai poder mudar Os coletores aqui Você pode colocar Ou esse Coletor aqui De Dos caninhos em cima Ou você pode colocar Duplo coletor Que nem esse aqui Eu prefiro usar esse aqui É mais legal Calma Cliquei sem querer aqui Também tem esse aqui Que é É Pra galilê de nito Que você Quando você compra Você coloca nito O carro vai vir com uma deusa aqui Que ele injeta nito Diretamente Nas galerias Na cabeça de pistão Vou tá explicando mais No vídeo Quando for fazer Um carro nito Então Cada carro que eu quero Tá fazendo de um estilo Como Aqui tamo na garagem Transmissão Vai ser basicamente A mesma O resto aqui É tudo mesmo Vai mudar um pouco Aparentemente Quando você for colocar Os computadores Que eu não mostrei também Vou tá explicando No próximo vídeo também Par dinamômetro O cara tá explicando bastante Que eu quero ensinar bastante Pra quem não sai Da parte de arrancada Da parte de Carro de competição Esse aqui Eu vou tá fazendo ele Em nitro Esse aqui Vou tá fazendo nitro Esse eu vou tá vendo Esse também Tô vendo como que eu vou fazer Provavelmente esse aqui Eu vou fazer de turbo Ou single turbo Vou fazer single turbo Ou biturbo Vou ver Talvez até compre mais um carro Pra poder fazer mais um modo É Mas pessoal É Essa ideia vai ser Que eu quero tá trazendo Aqui do No Limit Eu sei que não trouxe Muita arrancada hoje Não trouxe muita corrida Mas a ideia Vai explicar Qual vai ser o conteúdo Dessa nova saga Que tá começando aqui no canal Espero que vocês apoiem Deixa o like Compartilha esse vídeo E se inscreve Se você não é inscrito Se você quer ver Eu trazendo mais vídeos No Limit Vou tá tentando Trazer mais jogos de corrida Essa semana Vou tá tentando Trazer mais vídeos Vou tá tentando Trazer um vídeo De Gran Turismo 7 Vou tá ver se eu consigo Se der tudo certo Vou tá trazendo Pessoal Então espero Espero que vocês apoiem Bastante essa nova série Essa nova ideia Esses novos jogos Que estão por vir Aí pela frente Então pessoal Curta, compartilhe Fique com Deus Que é a base de tudo E até mais pessoal Fui Até mais Fui Tchau 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 Tchau